Ok, estava a dizer, como o inimigo não queria que eu completasse o raciocínio, Satanás, estás perdido, eu não aceito louvor, eu não aceito adoração, e foram a João, és o Cristo, és o Cristo, não sou, então se você não é Cristo, você quem? Eu não sou nada, somente sou uma voz, ouviu? Por que João disse que ele era a voz? Já não falei que o profeta é a boca de Deus? Em outras palavras, João estava dizendo, eu sou a voz de Deus, eu sou a boca de Deus na terra, eu sou somente um vaso, quem tem a esposa, eu expulso, agora aqui na terra, qualquer, basta só você operar milagre, basta só você profetizar, revelar os segredos dos corações, basta só você ajudar as pessoas, e Deus se manifestar no homem, os homens já querem lhe adorar, até fizeram a música para mim, e eu falei na irmã, é um emocionado, eu falei, toda a honra e toda a glória pertence a Jesus de Nazaré, ao Filho de Deus, eu falei, vocês aqui na terra gostam de se adorar, gostam de fazer canção para o homem, louvor para a família, para a esposa, canção não sei o que, ai, o dia que casou, o cantor fez louvor para o casamento dele, o dia que nasceu o bebê dele, fez um louvor para o bebê, e eu falei, no céu, ninguém adora ninguém, senão o que está sentado no trono, e é o cordeiro somente, ao que está sentado no trono, e é o cordeiro, então se adora dois, um, porque é o mesmo, isso é um mistério, muito grande, aleluia, um Deus uno, indivisível, os anjos você não vai lhes encontrar, adorar-se um ao outro, fazer canção, olha querubim, tu és muito brilhante querubim, ai Miguel, Miguel como o Senhor Itália te fez com tanta profissão, como és tão forte Miguel, não, se você for lá no céu, no céu e dizer aos anjos, cante só uma canção para mim, como vocês cantam, eles vão te falar, nós não cantamos para o homem, cantamos e vão te mostrar, lá no trono inacessível, onde sai fogo, com fogo, com lampejante, está vendo aquele que está sentado no trono, é o único que nós fizemos canção, é o único que nós adoramos, é o único que nós cantamos, glória a Jesus Cristo, como o diabo se enganou, eu fui preparado, e ainda estou a ser preparado, no deserto, aleluia, como cantou, aquela cantora brasileira, o deserto vale ouro, o deserto vale ouro, quando Deus está conosco, o deserto vale ouro, o amargo vira doce, na boca do sonhador, glória a Jesus, eu compreendi, que o deserto era ouro, aleluia, eu não me enfraqueci, glória a Deus, não atentei no meu corpo amortecido, como fez o pai Abraão, mas eu, aleluia, dei glória a Deus, no deserto, e fui bem preparado, e ainda estou a ser bem preparado, para rejetar, louvor e adoração, eu falei, aquela irmã, não sei se, não, a outra pessoa, eu falei, não sei se é ela a outra pessoa, por isso que eu, aí o irmão, eu falei, glória, Moisés morreu, Deus o matou, porque ele não deu glória a Deus, tomou a glória de Deus, só com uma palavra, taque a água que eu vos dei, foi suficiente, e Satanás veio requerer, o corpo dele, Deus teve que mandar arcanjo, Miguel, aqui na terra é assim, por isso, adorem, aquele que está sentado no trono, e é o que está, à direta, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, agora, termino aqui a minha pregação,